O que é a doença? 3 milhões no primeiro ano, 2 milhões no segundo, então a gente já entrou com uma liminar contra o governo e a gente está aguardando o quanto antes eles conseguirem liberar, está fazendo campanha para ver se chega até alguém que possa cobrir esse valor desse medicamento para a gente passar para poder aplicar nela o quanto antes. O mais importante é que com a quarta dose ela barra a doença, ela vai barrar a doença para não afetar mais nada no corpinho dela, o pulmão a doença já afetou, então a próxima etapa seria ela parar de se alimentar pela garganta, pela via oral, por isso ela já tem a sonda na barriguinha, ela fez a gastrostomia para ela poder se alimentar se acaso não conseguir mais pela boca. Essa doença ela paralisa, ou seja, ela não consegue se mover, não consegue sentar, não consegue segurar a cabecinha, não consegue andar. A princípio os médicos informam que ela não vai conseguir andar e vai pegando aos poucos, paralisando aos poucos, por exemplo, pode parar de mexer a mãozinha, pode parar de mexer as perninhas, pode pegar algum órgão do corpinho dela que nem pegou o pulmão, pode pegar o intestino, pode pegar o rim e vai paralisando aos poucos, a princípio que eu entendo pela parte da doença. O que você espera, pelo menos, que a Ayla faça? Eu espero que ela ande, que ela ande, que ela tenha a força de lutar junto com a gente, espero que o medicamento não afete mais nada no organismo dela, que se afetou o pulmãozinho, eu tenho fé ainda que ela vai voltar ao normal, mas assim, que ela continue, que ela continue, que não afete mais nada na vida dela. Eu espero que o medicamento ajude ela, que ela tenha a força de conseguir esperar até a gente conseguir o medicamento que não afete mais nada. Eu espero que o medicamento ajude ela, que ela tenha a força de conseguir esperar até a gente conseguir o medicamento que não afete mais nada. Eu espero que o medicamento ajude ela, que ela tenha a força de conseguir esperar até a gente conseguir o medicamento que não afete mais nada.